Cantar ou lá, vem me aprender, cantar ou lá Ela é bonita, moída, com o peito ruim Tem a rua, tem quando cheirou Tem caviar, o cabra, bom açaí Leva três cabras, dois, quer comprar Leva a mana, a nânica, venha ver Olha o poço, olha o poço, tem peixe, vejinho pra escolher Olha o jambu, o tibiti, leva a sireira, a mingau Um peixe frio que brilha a barraga do seu governar Tucu, azul, bacuri, pirarucu, tacancá Baticholinha, tirola, com banha de cacá Tem varinha, tem tucu, naré Cheiro verde, propunha, oxi Prefiro de pescada amarela Tem viva, boleta, que eu vejo ruim Tem a rua, tem quando cheirou Tem caviar, o pão, açaí Leva três cabras, dois, quer comprar Tem banana, a nânica, venha ver Olha o poço, olha o poço, tem peixe, peixe, vejinho pra escolher Olha o jambu, o tibiti, leva a sireira, a mingau Um peixe frio que brilha a barraga do seu governar Tucu, azul, bacuri, pirarucu, tacancá Baticholinha, tirola, com banha de cacá Lembra dois pagadores, quer comprar? Tem banana, a nânica, venha ver Olha o poço, olha o poço, tem peixe, 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 vejinho pra escolher Olha o jambu, o tibiti, leva a sireira, a mingau Peixe frio que brilha a barraga do seu governar Tucu, azul, bacuri, pirarucu, tacancá Baticholinha, tirola, com banha de cacá Cantar ali, cantar aqui, cantar rolar, vem aprender E aí Tchau, tchau.